Olá meus irmãos, beleza? Aqui tá falando o Max trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez voltamos aqui com o GTA 10 E tropinha a gente parou aqui com algumas missões que a gente tem feito pra Yakuza e pro D, fora o Ren que é o cara do banheiro E a gente tá no meio de uma guerra de gangues A gente é um falso aliado da Yakuza, na real falso aliado de todo mundo, porque se pagarem a gente tá passando geral E a gente vai aqui na Açúcar, que meu personagem tá cansado e não quer correr, agora ele correu A gente vai aqui com ela, eu quero saber qual é a missão dela, pode ter até um carro aqui já pra gente, qualquer coisa Acho que era o nosso carro né, não sei lá, não, não é, é deles mesmo Vai aqui na missão dela, porque Catalina apareceu na última vez, mas só que infelizmente a gente não matou ela Então bora lá, Isca, é a missão Miguel seems to think I'm mistreating him Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge She has three desquads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down Act as the bait, and get the desquads to follow you to Pike Creek Where some of my men will be waiting for them Parece que a gente vai matar algumas pessoas do bem aqui E a Catalina tá afim de passar a gente E eu não sei se a gente está prestes a zerar Espero que sim, porque eu estou doido pra ir pra Vici City E depois San Andreas Tô quase jogando os dois juntos Mano, eu sou muito doido por esse jogo, velho Vici City, até porque Vici City é lindo também, mano A gente vai matar esses caras aqui Deixa eu ver se tem alguém por aqui Tá, tudo indo pra outra cidade, tropa Eu acho que a gente consegue passar por aqui assim Vamos ver Tô tudo na outra cidade, mano Acho que a gente dobei pro lado errado Isso mesmo, do lado errado Pra cá que eles estão A Catalina tá afim de passar geral, mano A Catalina é muito traiçoeira Muito traiçoeira O cara tem que ser mais esperto que ela E lembrando que a gente não fala Exatamente por causa dela A gente leva um tiro na garganta, mano Dela, que essa mina é louca Ela faz tudo da bestura, da... Vai passar esses caras aqui que são destinados a nos matar Se der, a gente mata atropelando Se não der, a gente vai ir matando a bala mesmo Tá no carro, ó Tchau Oxi O cara é pra levar Eu pensei que era pra passar É mais fácil passar os caras Não é possível É mais fácil passar eles, mano Os caras querem levar país, cara Pelo amor de Deus Não é possível Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Everybody up blind? Você é um leaver, cara? E aí, olhe, mas não se acolhe! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Chegamos aqui no irmão, a gente vai levar ele para armadilha, acredito que seja o amarelo. O cara está aqui de me passar, eu não sei como vai ser essa armadilha, pelo jeito, para cá para cima, peraí que eu não sabia disso aí, oxi! Oh, meu Deus! 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 Vocês viram, não teve contato, mas o acidente acontece mesmo assim. Beleza, estavam vindo. Eita, bati ali. Bati aqui também. Batendo no nosso outro carro. Beleza, estão vindo. A gente vai dar a voltinha pro... Eita, peguei a rua errada. Caramba. Vamos ter dobrado na outra ali. Adeus. E esse já era também. Você já pode ouvir o tiro. Eu consigo voar. Já foi pra Bela Léo. Beleza, a gente vai pegar aqui e agora a gente vai dobrar lá na outra. A gente vai pegar o último, cara. São 12 caras contratados pelo último. Cara, pode tocar rapidão. Ele já tá indo. E aí já. Porque isso aqui é perto, tropa. Aqui é perto. Esse cara vem com o caramba atrás da gente. Tá vindo. A gente sabe que isso aqui é uma armadilha. O cara passa a ser pata bem. Ah, cara. Ah, caramba. Ah, caramba. Obrigado, amigos. Vamos ver pra onde é o outro. Esse vermelho aqui deve ser corrida também. Tá. A gente tem muita missão da Yasuka pra ver esse cara aqui, que eu tô doido pra matar ele. Isso já faz tempo, velho. Já faz muito tempo a vontade que eu tenho de matar esse cara também. Eu não sei se a gente vai matar essa Yasuka aí. A Yasuka. A Yasuka. A Yasuka. Eu não sei se a gente vai matar ela. Ou se a gente vai morrer também, né? Porque a gente tá... A gente tá muito folgado. Tá passando todo mundo. Como se a gente fosse intocável. Tropa, eu vou diminuir aqui um pouco esses gráficos aqui. Pra ver se tá com um pouco de problema. Pra ver se você tá com um pouco de problema, então... Eu vou... Diminuir um pouco. Até porque não faz muito... Faz muita diferença, tá? Faz muita diferença porque o jogo ensina com um... Um realismo. Vou deixar só aqui. Só diminuir um pouco porque... Eu pensei que tá bem chato. Tá bem chato. Tem que fazer uma limpeza nele. Tem que trocar a puxa térmica. Aí vocês já viram, né? O cara... Tem o porto copado. Trabalhando. Fazendo vídeo. Editando. Aí eu fico meio sem tempo. Tendo que pagar os outros pra fazer isso pra mim. Vê se pode. Mas só... Acho que em cem conto. Acho cem reais os caralhinhos. Melhor alguém profissional do que eu fazer, né? Do que ver vídeo no YouTube. Consertar e fazer besteira. Mas quem sabe um dia a gente aprende. Se você tem um carro bonito atrás de mim. Não, não tem. Até porque não mudou nada ali ó. Não mudou quase... Não mudou nada velho na verdade. Não mudou quase nada disso. Não mudou nada. Vou fazer um upgrade também no PC, tropa. Em breve. Quero colocar uma 4060 nele. E mais 16GB de memória RAM. Vou ter que comprar mais de 2. Porque... Não é bom colocar 3 memória RAM. Então vou ter que comprar mais de 2. Ah, Max. Por que eu tô no campo a lago 2,16? Um dia, tropa. Um dia. Quando eu realmente achar que eu preciso de... 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 Mais de 32GB de RAM. Eu compro. Até porque... Quando a gente vai fazendo upgrade, a gente vai meio que utilizando... Essa... Essa espécie para um PC secundário. Para lives e tudo. Por isso que até hoje eu não fiz uma live. Porque eu não tenho um segundo momento que eu falo no comentário de vocês. Então ficaria bem chato isso. Ou meio marcado. Você não foi seguido. Bom. Isso é isso. Eu estou bem sobre minha cabeça e eu estou começando a derrubar aqui. A CIA parece que tem o melhor interesse em Spank. E eles não gostam de nos furar com o cartel. Eu sou o Markman, então eu vou sair daqui. Me dá para a minha luta no aeroporto. E eu vou fazer isso custa de um tempo. Parece que o cara vai fugir. Você pegou meu dinheiro? Você está brincando de mim? Você está brincando de mim? Eu vou pegar você. O cara está em uma lasqueira, pai. O cara também gosta de passar todo mundo, mano. O cara não pode ver um cara que ele quer passar, mano. Aí quer o que? Que fique tudo bem para ele? Bora com a Zakkai. Tem que voltar. Meu Deus. O jogo joga a gente para cá para jogar a gente para outro lugar. Vê se pode. Ainda tem tempo. Aí a ponte lá vai subir. A gente vai esperar. Perder mais tempo. Aquele jeitinho do jogo. Vamos pegar aqui. A gente vai estar logo por aqui mesmo. A gente vai pegar logo um caminho diferente. Está subindo a ponte. Ou está descendo. Não sei. Algum dos dois. Tomara que esteja subindo. Porque assim, quando estiver lá na frente, já... Oxi. O que aconteceu, mano? Não tem nadinha. Não entendi nadinha. Simplesmente começaram a atirar na gente. Acho que foi a polícia, hein? Não entendi nadinha. Foi a polícia. Vamos fazer o seguinte, Tom. Vamos ver se a gente consegue um carro melhor. Eu ainda ia descer para pegar aquele carro lá. A gente vai nesse aqui, tropa. Além de ser rápido, ele é... Ele está novo. Ele está sem batida. Sabia, irmão? Irmão não, né, mano? O Moro está querendo passar também. Eu já abati o carro. Vai ter que ser bem rápido. Não pode... Se distrair para bater. Batei, Motrigal. Volta. Agora que começa a treinadinha. A gente vai lá para aquele local. A gente vai começar a treinadinha agora. Aff! É melhor que aqui, né? Pelo menos aqui é rápido. É que a gente tem que ir rápido aqui, mano. Porque os caras meteram bala na gente do nada, mano. Não sei se é polícia, se é gangue, sei lá. É bem capaz da ponte subir para a gente passar lá. Olha. Como que vai passar aqui, mano? Como que vai passar aí? Eu acho que eu entendi, tropa. Porque está mandando a gente ir por aqui, ó. Eu acho que a gente tinha que pegar esse túnel para pegar outra rota. E a gente indo lá. Mano, eu falei muitas vezes, tropa. Isso porque... Eu estava pensando em colocar essas partes, mas não coloquei não. Porque... Vai ficar muito longo o vídeo. Eu quero que vocês tenham uma... Quero que o vídeo tenha uma dinâmica para vocês continuarem assistindo. Então... Saiba. Eu falhei mais três vezes. Três, quatro vezes. Para poder entender o que o jogo queria. Porque ele me jogava para cá e jogava outra rota depois. Então eu tinha que entrar no túnel para continuar. E... Aqui estamos. Aqui a gente vai chegar até por... Não sei. Porque tem muito carro aqui, mano. Tem muito carro aqui. A gente está quase explodindo também. E agora começou a chover. Dá uma freadinha. Você tem que ver o que acontece. Só que você não vê o que acontece. Se você quer ver o que acontece. Tem que ver o que acontece. Tinha o que acontece. Tem que ver o que acontece. Não tem que ver o que acontece. Não tem que ver. E você está quebrar. A partir de agora nós vamos ter que ir embora. Tem que ir embora. Vai ter que acelerar. Acelera! Beleza! Conseguimos! Aqui é o chão no lock-up. Você pode encontrar um pouco de caixas e um pouco de suporte que eu coloquei para que as coisas se torneiam. Veja você em torno! Você quer lutar? Você vai lá no depósito agora. Se o Chiara vai atirar na gente, já não sei. Então a gente vai... Eu ia roubar aquele carro, mas... Oh, caramba! Tem que ter certeza que... Tem que ter certeza que eu vou sobreviver. Já bateu no meu carro? Um novo mano! Fecha a porta! Eu não sei se os caras vão atirar na gente. Então a gente vai ter certeza que a gente não vai ser atirado. O que é? O que é? O que é? Bom, aqui é já não atirar na gente. Já não vou comer isso. Já o vou comer seu caramba. Os caras estão atirando do caramba. Agora não, agora não, agora não. Boa. Ah, acho que aquele maluco lá que atirou na gente era a gangue. Ainda bem. É, ainda bem. Olha, pensei que tinha que ir na... No mar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei quanto é que tem nesse depósito aqui. Bora ver. Bora que seja bastante dinheiro. Cuida bem do meu pat... Bate blindado no... Vem no... Tem Miami. Ray. Pegou um negócio ali. Pegou 20 mil. Tem esse carrão aqui. Acho que é nosso agora. Esse aqui é o quê? De lançar chamas. Ah, o Patriot é o nome do carro dele. A gente fala na Azuka de novo, na Azuka. Eu quero ver qual é a espécie da história dela. Porque o D a gente vai depois. Eu tô bem interessado no que vai acontecer, no que ela vai fazer, no que ela vai descobrir. Eu tô interessado nisso. Por isso que eu tô... Priorizando as missões dela. Pra depois a gente fazer a missão do D a gente. O D a gente vai fazer a missão do D a gente. O D a gente vai fazer o D a gente, sabe? Ele é meio safadinho, sabe? Ele é meio safado. Então, eu não confio nele. Até ele não confia em mim, né? Até porque eu sou mencionado. Desprez para a viagem. O cara está lá apanhando ainda. Miguel, certamente tem algumas dessas famílias latinas. Estou muito exaustada. Nós underestimamos os planos de Catalina para o Spank. Isso chega muito além do Yardy vendê-lo nas ruas de rua. Os cartelos têm uma companhia fronteira, a Capa Coffee House. Eles estão vendendo Spank através das ruas de rua. Nós não temos a escolha de deixar essas drogas fora da operação. Escolha-las em splinters! Já destruímos uma barraca lá. Vou legalizar, mano. Vou legalizar. Um pão de queijo... Ou um queijo misterioso? Pão de queijo misterioso, meu irmão. O queijo? O queijo? O queijo? Chegar da época. Está destruída. Tem que ir embora. Será que eu tenho que continuar andando pela rua? Talvez a gente achasse? Mas... Meu Deus! Eu! Eu não sei se você tem uma coisa! Se eu for a frente, eu não sou a frente. melhor se tivesse marcado, mano. Esse é o chato das missões antigas no caso, né? Ó, tem uma pra cima pra cá, ó. Aqui no meio do negócio. A gente tem tempo também, assim, tem que destruir o máximo. Essas barracas misteriosas. Dois. Agora lá por aqui, duas barracas de apoio. Ó, tem uma pra cá. Três. Vamos destruir outra barraca misteriosa. Quatro. Não adianta os caras atirarem. Esse aqui é o patriótico, papai. Quatro, né? Pra ver se aparecem mais outras por aqui. Por isso que não tem mais por aqui, ó. Por isso que esteja... Ó, tem uma pra ali, ó. Peraí, vou pegar esse pacote aqui primeiro. Quatro. Cinco. バucada. Tem cinco já destruídas. São nove no total... Eita que to na challenges! A gente vai por aqui... porque se a gente pega mais... mais raio... a maior distância se ele estiver do lado esquerdo a gente vai pegar, se ele estiver do lado esquerdo a gente vai subir mais um pouco porque a gente não tem mais por aqui o 5 do jeito minha tropa os caras escondem bastante por aqui a gente não acha mais nenhuma mesmo pelo jeito o 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